E se um grupo de amigos encontrasse um espelho que atravessa universos paralelos? E com esse espelho, eles começam a pegar ideias de outros universos. E essa é a história de Paralel. E já se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. De início, vemos um casal de coroas. E assim que a mulher desce pra alimentar o cachorro, ela é encurralada e morta por um mascarado. Mascarado esse, que era a própria coroa. Bom, outra coroa, né? Você entendeu? Com isso, a nova coroa esconde o corpo e começa a se passar pela antiga coroa. Agora, dois anos se passam, e vemos Noel e Devin, que estão apresentando o aplicativo de estacionamento deles pra uma empresa. Porém, eles acabam se ferrando, pois foram traídos por um cara que eles tentaram contratar no passado. Ou seja, se eles não terminarem o app quatro vezes mais rápido, o chefe vai contratar o concorrente deles. Com raiva, Noel até tenta dar uma coça no cara, mas Devin o impede antes que a merda aconteça. Enquanto isso, em casa, Josh comenta com Lena que ele tá doido pra pegar a vizinha. Mas o problema é que ela começou a namorar. E depois, ele diz a Lena que ela tá desperdiçando o talento dela, fazendo desenhos para aplicativos. Imediatamente, Devin e Noel chegam com a cara do desastre. E já que tão tudo na merda, eles vão pro bar beber. Parece que Carmen, a vizinha que Josh quer pegar, trabalha. Atendendo o grupo, ela brinca dizendo que a casa deles só pode tá amaldiçoada, já que a antiga moradora desapareceu há dois anos atrás sem deixar rastros. Ah, e mesmo com a amiga na merda, Carmen dá aquela zoada, pois o relacionamento anterior de Lena com Noel foi uma bosta. Ao voltarem pra casa, o grupo discute sobre se conseguem terminar o app a tempo, o que dizem ser impossível. Irritado, Josh joga uma ferramenta na parede. Contudo, Lena percebe que foi feito um buraco na parede e que ela é falsa. Assim que o grupo derruba a parede falsa, eles acham um porão cheio de coisas, com duas revistas iguais, mas com algumas diferenças de texto, fotos daquela coroa que morou lá antes, onde tinha uma segunda coroa idêntica a seguindo. E também encontram uma passagem que leva até os fundos da casa e um periscópio, que é aquela parada que tem submarinos. E nele, eles conseguem ver todos os cômodos da casa. Nesse momento, Devin acaba tropeçando e sua mão encosta num espelho. E pra surpresa de todos, sua mão atravessou. Curiosos, todos colocam a mão no espelho. Então, Devin usa seu telefone pra gravar do outro lado. E pelo vídeo, eles veem que do outro lado tem o mesmo porão em que estão. Com isso, Josh dá aquela golada na cerveja e mete o louco atravessando o espelho. Já do outro lado, explorando, Josh atravessa aquela passagem secreta nos fundos. Que de secreta, não tem nada. Tudo bem que a parede tampada não daria pra eles acharem. Mas como que eles morando dois anos naquela casa, eles nunca perceberam ou tentaram entrar nesse porão por essa passagem lá fora. Lá fora, Josh vê ele mesmo e seus amigos curtindo. E assim que ele volta, ele explica o que viu e que ficou lá por 15 minutos. Porém, seus amigos dizem que só passaram 5 segundos desde que ele entrou no espelho. Ao fazerem alguns testes, o grupo descobre que existe uma dilatação temporal. 1 minuto equivale a 3 horas dentro do espelho. E eles até tentam mover o espelho de lá, mas percebem que ele só funciona se estiver naquele ângulo. E talvez seja por isso que ele está preso no chão. Ah, e toda vez que eles passam pelo espelho, eles são envolvidos por uma carga elétrica. Testando, Josh e Noel entram no espelho separadamente. E acabam parando em porões diferentes. Mas se derem as mãos, param no mesmo lugar. Ou seja, o espelho leva eles pra outros universos, mas é sempre um universo diferente. E quando eles retornam, eles sempre voltam pro universo original deles. E eles concluem que é por isso que ele tem um periscópio. Pros viajantes verificarem se suas cópias estão em casa. Agora, sabendo como funciona o espelho, o grupo resolve terminar o projeto deles em um outro universo paralelo. E com a ajuda da dilatação do tempo, eles terminam o app até mesmo antes do prazo. Como qualquer pessoa ambiciosa, o grupo quer tirar vantagem disso. E eles até tentam ganhar na loteria, mas por mais que os mapas, histórias e notícias sejam iguais, os números sorteados não são os mesmos, pois os universos têm pequenas diferenças. Por isso, o grupo começa a usar o dinheiro de suas cópias pra comprar várias coisas pra eles. Numa noite, Lina encontra os diários daquela coroa. E nele conta que ela se mudou pra aquela casa após a morte de seu marido. E assim que ela descobriu aquele espelho, ela começou a seguir suas cópias. Mas como ela percebeu que tinha alguns universos em que seu marido estava vivo, ela partiu em busca dele. E pelo visto deu certo. Eles só não sabem o que ela fez com a cópia dela, né? Enquanto Josh e Noel estão em outro universo, eles acabam encontrando uma versão de Frankenstein com Emma Stone e Ryan Gosling. E ao voltarem com essa informação, o grupo percebe que coisas envolvendo criatividade tem mais diferenças entre as realidades. Por isso, Noel fala que quer pegar ideias dos outros mundos e usá-las pra ganhar dinheiro no mundo deles. Mas Devin acha que isso seria roubar o trabalho de outra pessoa. Tipo o que o cara tinha feito com eles, mas eles roubarem dos outros pode, né? Com isso, Devin procura sobre seu pai pra ver se houve alguma diferença naquele universo. Mas as notícias dizem o mesmo, já que seu pai se deu game over só pra não ir pra prisão por corrupção. Diferente de Devin, o restante da galera começa a copiar as ideias. Noel compra e revende tecnologias. Josh fica dando uma dividende pra pegar a mulher. E Lina copia e vende grandes obras de artes. E isso faz todos eles ficarem ricos e bem-sucedidos. Então, em uma festa, aquele cara que os traiu antes acaba os encontrando e acha que eles estão fazendo alguma coisa de errado, já que a corrupção corre nas veias de Devin. Após a festa, Noel leva Devin em outra realidade só pra eles darem uma surra em Seth, pelas ofensas ao pai de Devin. Porém, Devin acha que isso é errado e se recusa. E também percebe que o Noel não considera os humanos daquela realidade como pessoas reais. Lendo os diários da coroa, o Devin percebe que ela começou a perder a sanidade. E se preocupa, pois Noel pode estar perdendo também. E pra distrair o amigo, Josh leva Devin pra curtir. Porém, nesse universo, Josh consegue impressionar a Carmen, que aceita suas investidas. E percebendo que vai rolar um card entre os dois, Devin desce pra ouvir música e ver se seu pai está vivo naquele universo. De fone, Devin acaba não ouvindo o namorado de Carmen chegar, que ao perceber que ganhou um par de chifres, atira em Josh. Ouvindo o tiro, Devin leva um amigo baleado de volta, mas sem perceberem, Noel finge que chamou os médicos. E após alguns minutos, Josh acaba morrendo. Por mais que Devin queira chamar a polícia, Noel discorda, pois não tem como eles explicarem de onde veio a bala. E mesmo com Devin discordando, os três resolvem deixar o corpo de Josh em outro universo e sequestrar o Josh daquele universo pra substituir o que morreu. Na manhã seguinte, Josh acorda e encontra seus amigos preparando sua mudança. E eles contam que ele ficou bêbado e fez diversas coisas, e terminam dizendo que ele conseguiu o emprego de seus sonhos. Feliz com isso, Josh não desconfia de nada e se muda pra começar seu novo emprego. Enquanto Noel e Lena continuam pegando ideias dos outros universos, Devin fica procurando se em algum deles seu pai está vivo. Entretanto, com o tempo, Josh começa a se estressar no trabalho, e descobre por uma colega que a vaga que ele assumiu era de um funcionário que o surtou depois de uns vídeos que ele não lembrava de ter gravado aparecerem na internet. E tudo isso piora quando ele olha algumas de suas fotos e percebe que muitas coisas estão diferentes do que ele lembrava. Durante uma conversa, Lena fala que sabe que o Devin tá procurando o pai. Então, ele confessa que só quer poder se despedir, pois antes do seu pai morrer, ele disse coisas de que se arrepende. Então, após um tempo, Devin finalmente encontra um universo onde seu pai está vivo, pois um empregado o salvou antes dele ter uma overdose. E assim, ele consegue pedir desculpas e se reconciliar com o pai. Lena, em sua exposição, começa a ficar bêbada, pois ela se sente culpada em roubar as artes dos outros. E assim que Devin chega, ele a leva pra casa. E em seu quarto, Devin conta que gostava dela. Mas como ele foi lento demais, Noel acabou chegando nela primeiro. E com essa revelação, os dois acabam passando a noite juntos. Entretanto, os dois são observados por Noel pelo periscópio. Na manhã seguinte, Lena acorda com um bilhete de Devin dizendo que ele partiu, pois ele não queria mais fazer parte daquilo. Chateada, ela vai conversar com Noel, que tenta reconquistá-la. Mas ele é rejeitado por ela. E então, seu telefone toca. E é Josh que quer encontrá-la num café. Nesse café, Josh está super confuso e estressado, pois ele tem certeza que muitas das coisas que ele se lembra estão erradas. E que ele ainda tem uma arma em sua mochila que ele não se lembra de ter comprado. Ao voltar pra casa, Lena vê Noel colocando uma fechadura elétrica. E ao contar sobre Josh, Noel confessa que fez o outro cara ter um colapso só pro Josh conseguir um emprego. Furiosa, ela começa a suspeitar de algo e passa a espionar o Noel pelo periscópio, até que ela vê ele jogar um telefone no lixo. E após de estrear os últimos locais desse telefone, ela encontra Devin em uma casa no lago. Por Devin não lembrar da noite em que eles passaram juntos, Lena percebe que esse Devin é de um outro universo e que Noel matou o original. Enquanto isso, Josh contratou um detetive particular e descobriu que seus amigos estão mentindo. E por isso, ele vai até o porão e confronta Noel com uma arma. Nesse confronto, Josh acaba tirando acidentalmente em Noel, mas assim que ele vai ajudar um amigo, outro Noel sai do espelho e mata os dois com uma arma futurística. Nesse momento, Lena chega e percebe o que Noel fez, mas ele está completamente surtado. E explica que não quer mais dinheiro, ele simplesmente quer ser o próximo Thomas Edison da nova geração. Com isso, Noel confessa que a ama e que até tentou ficar com diversas Linas de outras realidades, mas nenhuma é igual à original. Aproveitando essa brecha, Lena finge gostar dele só para tentar escapar, mas não dá certo e os dois entram em confronto. Entretanto, Noel pega a arma, mas não consegue atirar, pois ele é apaixonado por ela. E assim que ele se aproxima, Lena o empurra, pegando sua arma e atirando, mas a arma só funciona por impressão digital. Sem opções, ela tenta fugir, mas também não consegue, então ela tenta correr até o espelho, porém, Noel a puxa de volta. Enquanto ele agarra Lena, Devin aparece armado e acaba atirando em Noel, que ferido, passa pelo espelho. Porém, sabendo que ele voltará, Lena muda a posição do espelho no exato momento em que Noel tentava passar, fazendo ele se dividir em dois. Assim que eles se livram do corpo, Lena pergunta como Devin descobriu a verdade, e então, ele mostra um vídeo do Devin original, que tinha gravado esse vídeo caso acontecesse algo com ele. No fim, os dois resolvem destruir o espelho e se mudam daquela casa. E dias depois, ao pararem num posto, Lena vai ao banheiro, porém, ela percebe uma sobrecarga elétrica atrás dela. Minutos depois, Lena reaparece e fica surpresa ao ouvir uma banda que ela não ouve há muito tempo. Porém, eles estavam ouvindo essa mesma banda o caminho inteiro. E sem desconfiar, Devin segue o caminho. E esse foi o final do filme. Eu realmente achei esse filme muito bom e bem diferenciado. Acho que eu vou até começar a ver filmes mais desconhecidos assim, mesmo que eles estejam somente em inglês. E se eu fosse eles, eu teria ganhado uma grana e teria desativado aquele espelho. Até porque eu ia ficar achando que a qualquer momento, um outro eu de outro universo poderia ir parar no meu. E no final das contas, os quatro morreram. Já que a Lena foi de arrasta pra cima aos 45 do segundo tempo. E caso você queira assistir, ele tem aqui mesmo no YouTube. Mas como eu disse, somente em inglês mesmo. E é isso. Falou, valeu, fui!